No quadro Doutor Mecânico de hoje, a gente vai querer saber se os airbags tem validade e como é feita a checagem dessas bolsas infláveis. E claro, o nosso Doutor Mecânico, Jean Chaves, vai tirar todas as nossas dúvidas. Bom dia, Jean. Tem validade os airbags? Bom dia. Ele tem validade. É um equipamento de segurança que ele vai ter uma certa validade dependendo do fabricante. E como é feita essa checagem? Vai depender também do painel de instrumentos? Ele sinaliza, avisa o condutor? No painel, ele vai ter a lâmpada de acionamento que vai, quando ele vai ligar o carro, essa lâmpada vai acender e no mesmo momento ela vai apagar. Então ele faz uma checagem no sistema, indicando, quando ela apaga, indicando que o sistema está ok. Se ele for funcionar o veículo e essa lâmpada permanecer acesa, então tem alguma coisa de errado no sistema. Ele tem que parar, reparar e verificar o que tem de errado. Dura mais ou menos quanto tempo? Prazo de validade? 10 anos? Como é que é o cuidado que o condutor deve ter com esse sistema de segurança? O prazo vai de acordo com o fabricante, mas é entre 10 e 15 anos de validade. Então quando chegar nesse tempo, você tem que fazer a substituição não somente dos sacos, mas a substituição do sistema por completo. Muita gente não tem esse conhecimento da necessidade da troca, desse prazo de validade. Caso ele não troque, o que pode ocasionar? Caso ele não faça troca, ele não vai funcionar em caso de colisões, ele não vai acionar. Então você vai perder a eficiência do equipamento, porque ele é um sistema pirotécnico. Como é que ele funciona? É uma explosão, né? Como é que ocasiona essa explosão dentro do carro? Na verdade, ele é um equipamento explosivo. Então no momento da colisão, é questão de segundos, mais rápido que um piscado de olhos. O sistema checa essa desaceleração do veículo, vai mandar informação para o calculador e o calculador manda para que os sacos sejam acionados. Então é uma coisa de milésimo de segundos que faz esse sistema funcionar. Então vale ressaltar que além desse sistema de segurança, a importância do cinto de segurança para que os dois equipamentos funcionem a contento. Exatamente. Se você está utilizando o carro, o veículo, no caso de uma colisão, e está sem o cinto, o airbag pode vir a não acionar, porque tem alguns equipamentos que ele vai acionar exatamente com o acionamento do cinto. Ou também a eficiência do airbag, nessa questão que você estiver sem cinto e ele vier a acionar, ele pode ser prejudicial. Em vez de fazer com que você diminua as colisões, alguma coisa com relação a isso aí, ele vai ser prejudicial para você. Pode ocasionar, machucar, o que poderia, no caso, proteger. Isso, pode ter o efeito inverso. Pronto. Mais alguma dica sobre os cuidados para as pessoas terem com os airbags? É só, caso o sistema acione, tem que substituir o sistema por completo, não somente os sacos. Tem que substituir sacos, módulo, porque depois de acionado uma vez, o sistema tem que ser substituído por completo. Não tem como fazer a reparação. Pronto. Obrigada, Jean. Esse foi mais um Doutor Mecânico. Tem alguma dúvida? Envie um e-mail para a gente. automundo.arroba.cidadeverde.com Música